O sol tá quase nascendo Vou dar comida pros bichos Parar de plantar na terra Os que estão na cidade Dependendo da minha tabera Pego no cabo da enxada Pra carpir a plantação Nossa roça sem venenos Sustentável solução Pois plantando tudo dá Trabalho até a tardinha Rezo ao patrão do céu No clima da árvore mais o dia Vou nos confusco no horizonte Já me rebonta pro rancho Onde encontro remanso Pra recompor da jornada Vou me sentar na baranda Ao lado da prenda amada Tomar um mate gostoso Entre beijos e risadas Pego no cabo da enxada Pra carpir a plantação Nossa roça sem venenos Sustentável solução Pois plantando tudo dá Trabalho até a tardinha Rezo ao patrão do céu No clima da árvore mais o dia Vou nos confusco no horizonte Já me rebonta pro rancho Onde encontro remanso Pra recompor da jornada Vou me sentar na baranda Vou me sentar na baranda Ao lado da prenda amada Tomar um mate gostoso Entre beijos e risada Trabalho até o assunto 样 do que te divertir Não cyber 질문 Ainda não Platão São Santiago Senhor ____